Ai que saudade de poder te ver A moto é bom que te quero do meu lado Lembra essas borras de fuder com você Na brisa do mar fumando aquele baseado Olhando a gata, sorriso lindo A moto é bom, eu tô te observando Você no baile é outro nível Mas bate mala, fica ignorando Por isso eu peguei a visão E tive que mandar só pra ela Por isso eu peguei a visão E tive que mandar só pra ela Porque, não quis se enrover Eu quero saber Fiz de tudo pra chamar atenção em você Não quer nem saber Eu vou te dizer Hoje eu tô no pique de fuder Fuder com você Fuder com você Hoje eu tô no pique de fuder Fuder com você Fuder com você Hoje eu tô no pique de fuder Fuder com você Fuder com você Hoje eu tô no pique de fuder Fuder com você Fuder com você Hoje eu tô no pique de fuder É o bicho Burila Azevedo Terror de São Paulo Não tem jeito Ai que saudade de poder te ver A moto é bom que te quero do meu lado Lembra essas boas de fuder com você É a brisa do mar Fumando aquele baseado Mole na gata Sorriso lindo A moto apanha eu tô te observando Você no baile é outro nível Mas bate mala, fica ignorando Por isso eu peguei a visão E tive que mandar só pra ela Por isso eu peguei a visão E tive que mandar só pra ela Por que não quis se envolver Eu quero saber Fingi tudo pra chamar atenção em você Não quer nem saber Eu vou te dizer Hoje eu tô no pique de fuder Fuder com você Eu tô fechadão com o Jonathan Cauê e Start Funk Ski, ski